Olá, seja muito bem-vindo ao seu canal de novelas no YouTube. Vamos falar agora de Fina Estampa. Nos próximos capítulos, você vai ver que Crowe vai começar a demonstrar que tem um amante secreto. E o público já vai poder ver o personagem de Marcelo Cerrado conversando com alguém por telefone. Durante o bate-papo, o mordomo vai fazer uma chantagem para tentar manter o amado em casa. Vanessa logo vai desconfiar o que está acontecendo e vai tentar descobrir quem é esse amante secreto do tio. Após conseguir uma folga no trabalho, Crowe vai ficar muito feliz e vai dizer que vai ficar em casa. Só que ele vai se mostrar furioso ao telefone. Não pode? Mas como não pode? Serviço extra? Tá bom. Sendo assim, eu fico lá sozinho naquele quarto gelado e úmido. Vai protestar o mordomo. No entanto, não será revelado quem está do outro lado e nem a voz que será ouvida. Por isso, vai começar o suspense. Crowe vai conversar com o amante um pouco mais e vai dizer que vai ficar esperando por ele, pois já está com muitas saudades. Flor da minha existência, Paixão, vai declarar o mordomo, que ainda vai mandar um beijo antes de desligar o celular. No dia seguinte, Vanessa vai voltar a desconfiar do tio, ao ver a mesa de café da manhã que ele preparou. Certa de que não foi para ela, a jovem vai perguntar quem está no quarto, mas nada será revelado. Crowe vai dizer que não tem ninguém no quarto e que a sobrinha é uma ingrata porque preparou aquela mesa para ela. No decorrer da trama, o mistério sobre o amante de Crowe vai aumentar ainda mais e pouco será revelado sobre a identidade do bonitão. Porém, uma pista vai acabar sendo revelada. É que o boy magia tem uma tatuagem no pé, uma tatuagem de um escorpião. A partir daí, vai ficar um pouco mais fácil saber quem foi que conquistou o coração do mordomo. É o que está previsto para acontecer em fina estampa. E se você gostou desse vídeo, deixe aqui embaixo o seu comentário e deixe também aí o seu like, ok? Para mais vídeos, aí é só você se inscrever e ativar o sininho de notificações. Mais uma vez o meu muito obrigado e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!